Cadê ele, hein? Ei! Tudo na frente, a graça, a graça, a graça do menino! A galera gosta de ver isso, ele é esperto, ele é esperto! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Música Cara, é tranquilo, deixa que eu leve ela pra comer todo dia né amor, não tem problema O segredo é que essa poção de batata é minha, eu falei pra você, pediu pra você e você não quis, você não vai comer na minha Ô amor, sua mãe ainda sabe o que você mama até hoje? Eu não sei, eu não sei o que você chama O álcool é um modo de vida, o álcool é o meu modo de vida e pretendo que continue sendo Otário, agora vai ter que pagar Tentando parar, mas o convite vem até com hora marcada Música